Em minha luta, nessa caminhada, não posso parar Pensei que na vida existe alegria, existe destreza, mas eu chego lá Jesus é contigo, quer te dar abrigo, quer te dar o perdão Conheço o caminho que é muito largo, mas esse caminho conduz a perdição Por isso eu te digo, seja mais valente, pois o homem crente não pode parar Jesus é contigo, quer te dar o perdão Ele te garante a tua vitória e verás a solução Jesus é contigo, vai dar tudo certo Ele te garante a tua vitória e dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ele te garante a tua vitória e dá tudo certo Vejo tanta gente e qualquer pobre irmã já quer desistir Parece que a vida na eternidade com Jesus não tem valor Fiquei sabendo que o preço de um dia que o mestre pagou Na cruz do clovário a preço de sangue que ele me resgatou Jesus é contigo, quer te dar abrigo, quer te dar o perdão Ele te garante a tua vitória e verás a solução Jesus é contigo, vai dar tudo certo Ele te garante a tua vitória e verás a solução Ele te garante a tua vitória e verás a solução Ele te garante a tua vitória e verás a solução Ele te garante a tua vitória e verás a solução Ele te garante a tua vitória e verás a solução Ele te garante a tua vitória e verás a solução Ele te garante a tua vitória e verás a solução Ele te garante a tua vitória e verás a solução Ele te garante a tua vitória e verás a solução Ele te garante a tua vitória e dá tudo certo Ele te garante a tua vitória e dá tudo certo Ele te garante a tua vitória e dá tudo certo Ele te garante a tua vitória e dá tudo certo Ele te garante a tua vitória e dá tudo certo